Olá, eu sou a Iana Pedraza, eu venho trabalhando com alguns projetos de autoconhecimento de astrologia e eu sou muito feliz e contente por estar dando esse depoimento para tentar compartilhar com vocês o que foi essa experiência desse curso do coaching quântico. Foi eternamente gratificante, eu consegui assimilar muitos conhecimentos, principalmente com as meditações, a questão de estar presente no momento, de o quanto você te abre para esse fluxo do universo e quanto as coisas vêm, tanto que esse curso veio para mim através de tantas coisas que eu havia pedido e o quanto quando a gente está na nossa presença, nesse momento, a gente consegue transladar e se conectar com a nossa verdade o quanto isso é gratificante, ainda mais utilizando todos esses conhecimentos de física quântica eu recomendo todos a fazerem e eu queria muito agradecer ao professor Wallace Lima por sua humildade em transladar todos esses conhecimentos embasando a parte científica tenho certeza que vai ser como um divisor de águas na minha vida e também posso falar que todas as minhas atualizações de software quânticos foram atualizadas e daqui para frente acho que eu vou conseguir transladar também esse conhecimento que eu adquiri eu recomendo todos a se oportunizarem e ter essa experiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.